Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Dan Carvalho e como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam, então vai logo deixando aquele like maroto. Se inscreva no canal e compartilha pelo menos com umas mil pessoas. E hoje, pessoal, hoje tem uma tropa aqui, ó. Tem uma galera aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis pessoas aqui, na verdade é uma garotada, então seis garotadas aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora, que a gente vai aprontar nesta tarde. Então vamos lá. Hoje está aqui, ó, o Tetel. Bate aí, Tetel. Aqui, ó, Enzo Rafael. Esse aqui só vive mudando de time, ó. Aqui está a Tainá. Primeira vez que estão conhecendo ela. Bate aqui, Tainá. Essa aqui é a Eloá. Bate aí, Eloá. Fala assim, aí pessoal, deixa like. Sim, ó. Aqui está o Nathanael. Nem conto pra vocês. Pera aí, deixa eu te ver melhor aqui, ó. Nem conto pra vocês aqui, que ele acabou de aprontar. O que que ele fez, galera? O que que ele fez? Derrubou um garrafão de água. Caiu da mão dele. Deixa o tamanho, ó. O tamanho do rapaz aí, ó. Quase dois metros. E aqui está a Maria. Acho que é Maria. Então, eu juntei toda essa garotada aqui. E já vou mostrar pra vocês do que se trata. Aguardem aí. Duas horas depois... Agora sim. Agora o que que vocês acham que é? É algo de comer. O que que vocês acham que é? Algo de comer. O quê? Eu acho que é uma pipa. Uma pipa não é de comer, é de comer. De comer, vai. O quê? Uma... Uma pipoca. Tu, Nathanael, o que que tu acha que tem aqui atrás das minhas mãos aqui? Rapaz, eu acho que é bombom. Vocês duas acham que é o quê? Barra de chocolate. E tu, Elato? Tu acha que é o quê? Quer comer o quê? Quero. E tu, essa acha que é o quê? Ovo. Ovo, né? E tu, Tatel? Ovo. Vocês acham que isso aqui é o quê? Isso. Mas é o quê? Isso de quê? Galinha. Ah, vamos lá. É de carne. Vamos aqui, ó. Vamos aqui pra mesa aqui. Vou mostrar pra vocês o que é. Olha aqui, ó. Tá a garotada aqui, ó. Já juntei a garotada aqui. Todo mundo aqui na mesa. E aqui, pessoal, ó. Vocês acham que o salário era que era Nissin, né? Porque eu já mostrei pra vocês, ó. Mas é Nissininho de... Nissininho de... Beijinho. É doce. Esse Nissininho hoje é doce. Vocês já comeram? Alguém já comeu? Não. Doce? Não. Doce? Já comeu? Não. Já comeu? Já comeu? Não. Já comeu, Elá? Comeu? Então vai ser a primeira vez, ó. É, tem o... O que eu conheço tem o de beijinho e tem o de chocolate. Só que eu não encontrei o de chocolate. Então eu vou preparar esse aqui agora. E vou dar pra cada um de vocês provar. Pra vocês dar uma nota de 1 a 10. Beleza? Combinado? Então daqui a pouco eu vou preparar. E vou chamar vocês cada um pra vocês provar. Olha aqui, família. Em vez da água. O tradicional é feito com água, né? Esse aqui a gente coloca leite, ó. Leite em líquido. É leite, Elá. Leite. Gordo de leite? Ó. Vou botar um pouco de leite pra ferver. Certo? É que nem... É como é feito o macarrão tradicional, né? O nicinho hoje que a gente conhece. Só que a gente coloca o leite pra ferver. E junto com o nicinho hoje aqui, ó. Nicinho de beijinho, ó. Doce de sabor beijinho. Então dizem aqui, ó. Que o preparo é uns 4 minutos. Então vamos aguardar e ver se vai ser bom ou se não vai ser. Aqui, tropa, ó. Vou quebrar agora aqui, ó. Vou pedir pra... Abre, Taté. Dá uma puxada aí. Vai, puxa. Puxa. Rapaz, bota força, rapaz. Eu vou botar aqui. Ah, a gente vai, puxa. Vai. Tá difícil. Vai aqui, rapaziada, ó. O Tetel me ajudou a abrir aqui, ó. E vamos colocando aqui aos poucos, ó. Vou botar pra ferver junto com o leite, né? Eu espero que dê bom. Tira aí o coisa, vai. O tempero. O tempero. O tempero. O tempero. Aí, é. É, de docinho. A gente vai esperar aqui os 4 minutos, né? Que vem dizendo. E vamos ver no que dá. Ó, vamos mexendo, ó. É totalmente diferente do tradicional. O tradicional eu já comi muito. E esse aqui, vamos ver, né? Tá, tô curioso. Tô curioso pra saber o gosto, o sabor. Vocês também nunca provaram, né? Não. Mas tu acha o que é bom ou ruim? Papai, deve ser bom, ó. Que é doce. Bom? Mas o nicinho hoje normal tu come, né? De galinha caipira, de carne. Tu gosta. E tu, Nathanael? Tu já comeu desse aqui também não, né? Então, tu acha o que? Pra ti, tu acha que vai ser bom ou tu acha que vai ser ruim? Papai, pra mim vai ser bom. Bom por quê? Porque tem leite. Ah, tu gosta de leite. Aí, pra ti, tu acha que vai ser bom esse nicinho hoje aí? Bom. Bom? Tu, Moten, tu acha que vai ser o que? Bom ou ruim? Acho que vai ser bom. Tu acha que vai ser bom? Mais ou menos. Mais ou menos. E tu, Elá? Tu gosta de doce? Gosto. Então, ó. O cheiro, pelo menos o cheiro já tá bom. O cheiro já é ainda. Então, eu quero uma nota de cada um de vocês aqui, entendeu? E o Enzo aqui, pra quem não sabe, hoje completa o aniversário. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então, já vai experimentar uma coisa nova. Tem que ter ovada, né? Ovada na cabeça. É, ovada, ovada. Então, segure aí. Comenta aqui se vocês querem que o Enzo leve ovada. Então, Enzo, diz aí pro pessoal aí, ó. Quantos anos tá completando hoje? Dez. Dez anos. Olha pro pessoal aqui, rapaz. O pessoal quer que te veja. Olha aqui, família. Tá quase pronto. Certo? Já tá ficando mole aqui o macarrão. Só esperar, acho que mais uns dois minutinhos. E eu vou botar ali no prato. E botar o tempero. Que é de beijinho. Bora ver se essa garotada vai gostar. O cheiro aqui, pelo menos, tá bom, né? O cheiro aqui. Que eu tô sentindo aqui o cheiro de leite. Leite quente é bom. Olha aqui, tropa. Chegou a hora aqui de botar aqui o tempero. É cheiroso. Pelo menos o cheiro, o cheirinho aqui, tá cheiroso. Realmente parece ser beijinho, ó. Agora eu vou dar uma mexida. Dá uma mexidinha. Já colocar no prato. Cheiro de brigadeiro, né? Que é de beijinho. Parece em coco. Parece é. É beijinho, beijinho. Ó, o cheiro. Pelo menos o cheiro, ó. De zero a dez o cheiro pra vocês tá quanto? Dez. Dez. O cheiro tá dez. Tá dez. Agora a gente quer saber se realmente dez é o sabor. Tá cheiroso, Eló? Então é isso. Eu vou botar aqui no prato. Tirar a minha thumb. E dá pra essa rapaziada provar. Vamos ver se eles vão aprovar ou vão reprovar. Pessoal, thumb tirada. A foto da capa foi tirada aqui, ó. Todo mundo agora vai provar. Quem vai provar aqui vai ser a Tainá. Vai ser a primeira a experimentar. Então vamos lá, Tainá. Você pode provar aí. Vai dizer a nota pra gente. Pega de pouco. Que tá quente. Assopra. E eu quero pegar a tua reação aqui. Se realmente é bom. É pra falar a verdade. Se tá bom, se não é. Eu quero uma nota. Come. Deixa eu ver a cara dela aqui. Vamos lá. Pra ti, uma nota. De zero a dez. Quanto você dá? Oito e meio. Oito e meio. Mas tu não gostou? Tem sabor de quê? Tu acha bom ou ruim? Tá bom. Tá bom? Então exprimar mais uma vez aí. Bora ver se realmente tá bom mesmo. Rapaz, a Tainá gostou. Vamos lá, prova a Tainá. Mais uma vez aí. Então, Tainá dá oito e meio. Mas tem gosto de quê? Tem gosto realmente de brigadeiro? Tem docinho? Aquele beijinho? Tem pra ti, tem sabor de quê? Mingau. Mingau? Mingau de milho. Mingau de... É tu, Nathanael. Vamos lá, Nathanael. Vai ser o segundo a provar. Nathanael, pode encher a colher. Eu quero ver a tua reação. Nathanael acredita que vai ser bom. E olha. Vamos lá, Nathanael. Assopra. Quero ver a reação do Nathanael. Olha pra cá, Nathanael. Olha pra cá. Vamos lá. É bom ou ruim? Pra mim foi bom. É bom? Dez. Dez? Não, pra dez. Vai, Nathanael. Gostou mesmo desse... Tá docinho. Que é uma beleza. Ah, então tá bom. Nathanael aprovou. Agora a vez aqui do Tetel. Vamos lá, Tetel. Prova. Eu acho que aqui, por enquanto, tá sendo aprovado, né? Vamos ver se o Tetel vai gostar. Vamos lá, Tetel. Olha pra cá, Tetel. Eu quero ver a tua reação. O que é que tu acha? É bom ou ruim? Fala a verdade. Pra ti. Uma nota. De zero a dez. Rapado, dez, ó. Tu gostou, Nathanael? Então, como mais uma vez aí? Uma vez se realmente tu gostou. Vamos ver se tem rapado, Tetel. Tu gostou? Tem gosto de quê? Pra ti, assim? Tem gosto de quê? Brincadeiro. Brincadeiro? Vamos lá. Agora a vez do Enzo. Bora, Enzo. A vez do Enzo. Vamos lá. Prova. Bora ver. Olha pra cá. Gostou? Quero ver. Parece que não gostou. Enzo, parece que não gostou. Não gostou não, Enzo? Não gostou. Não gostou. Tá comendo a força. Fala a verdade, pá. Tem que falar a verdade. É bom ou ruim? É bom. Então come de novo. Se tu gostou, bora ver. Eu tô te vendo aí comendo forçado. Cadê? Mostra aqui. É bom? E tá comendo forçado? Eu nunca vi alguém dizer uma coisa que é boa e tá comendo forçado. Tá comendo forçado. Come mais uma colher. Mais uma colher. Se realmente é bom. Eu quero ver. Vamos lá. Se realmente é bom. Vamos? Mais uma vez o Enzo disse que é bom. Eu tenho que dizer a verdade. É bom ou não? É ruim? É bom. Tu gostou mesmo, Enzo? Tô comendo tudo. Come mais uma vez, Enzo. Por favor, Enzo. Come. Se realmente você gostou. Ele não gostou. Tem que falar a verdade, Enzo. Aqui é a verdade. Tem que falar a verdade. Se tu gostou ou não. Come. Porque tu tá comendo forçado. Vamos lá. Tu gostou mesmo? É bom, Enzo. É bom, Enzo. É bom, Enzo. Rapaz. Tietê, eu gostou mesmo, Tietê. Gostou mesmo. Gostei. Tem que falar a verdade, Tietê. Gostou? Gostei, senhor. Gostou. Tainá gostou. Ó, Tainá e o Nathanael, eu senti que realmente eles gostaram. Já o Enzo, eu senti que ele não gostou. Ó, vamos lá. Chegou a vez, ó. Vamos lá, Maria. Eu quero a verdade, Maria. É bom ou ruim? Pode comer. Vai, Maria. Come. É bom, Maria. É bom? Pode comer. Come todo. Não joga aí fora. Gostou ou não gostou? Gostei. De zero a dez. Qual a nota que tu dá? Dez. Tem sabor de que pra ti? De coco. De coco? Ah, agora vem da Eloá. Vamos lá. Deixa a Eloá provar. Vamos lá. A Eloá vai provar. Vamos lá, Eloá. Prova, prova. Prova, Eloá. É, eu gosto de brigadeiro. Ó, boy, prova. Eu gosto de brigadeiro. Come lá. E aí? É bom? É bom, ela? Gostou? Família, eu acho que foi aprovado, né? Porque a maioria aqui falou que gostou. Embora eu não acredite que o Enzo tenha gostado, porque eles não gostam dessas coisas. Mas ele disse... Mas eu gosto muito. Tu gostou? Mas eu... Mas eu... Eu gostei muito. Então come. Pode comer. Sinta-se à vontade. Calma. Pra vocês gostarem. Deixa eu provar. Eu vou provar. Eu quero ver a minha reação. Agora vai ser minha vez. Espera aí. Vou provar aqui, família. Vou provar. A maioria de se gostou, né? Então, bora ver, rapaz. Eu acho que eu não vou gostar. Porque eu não... Eu não sou fã de muito doce. Olha aí, ó. Ó. Não gostei. Não gostei. É muito doce. É... É diferente, porque... Tá bom. Eu gosto só com esse... Com o Enzo hoje. E tá na verdade, eu estou. Eu fico impressionado. Eu não gostei. Desaprovo. Mas pra quem gosta aí, ó. Parabéns. Cada um tem o seu gosto. Rapaz, era que todo mundo gostou. Porque ensine hoje. Pra mim, tem que ser ensine hoje. É tradicional. Salgado. Salgado. Doce. Doce não aprovo. É que nem pizza. Eu não gosto de pizza doce. Então, o pessoal gostou aqui, ó. Então, é isso. Bora ver aqui, família. Como eu já falei pra vocês. Eu reprovei. Eu dou uma nota 1. Dou o número 1. Não gostei. Tainá gostou. Nathanael gostou. Teteu dizendo ele que gostou. O Enzo, o Rafael aqui, ó. Comeu forçado. Mas tá dizendo que gostou. Tu gostou, Enzo? Eu gostei. Ela gostou, gostou? Gostei. Gostou? Então, é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ficado um vídeo perfeito pra vocês. Feito com muito amor, muito carinho. Rapaziada que vai ficando por aqui. Ainda sobrou outro macarrão que eu vou dar pra... Pra molecada que grava comigo. Quero trazer o de chocolate, ó. Ó, tem o de chocolate. E aí, o que vocês acham? Aprovaram o de beijinho, né? O de chocolate, tu acha que vai ser bom também? Vai. Do jeito que esse daí deu bom, então... Chocolate vai ser bom? Vai. E vocês dois aqui que só tão jogando? Chocolate, tu acha que vai ser bom ou não? Acho que vai ser bom. E tu, Tateu? Vai ser. Chocolate, tu gosta? Eu gosto. Gosta de chocolate, Eloá? Eu amo chocolate. Gosta? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar pelo menos com mais mil pessoas. Se inscrever no canal se você tiver assistindo este vídeo aqui e me vendo pela primeira vez. Até a próxima. Partiu. Beijinho no coração. E fui! Tchau, 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 tchau.